Voltamos aqui para o estúdio e, como prometido, estamos aqui com Felipe Rizzo. Cara, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Prazer ter você aqui. Prazer é eu. E hoje a gente vai falar sobre o assunto que você domina, que é o trabalho remoto, essa nova flexibilização do trabalho. E eu já quero começar com uma pergunta bem polêmica, porque aqui na live a gente quebra um pouco o protocolo das palestras e a gente faz as perguntas que você não respondeu lá. Primeira coisa que eu quero que você responda é, cara, o trabalho, as empresas do futuro, elas vão para um trabalho 100% remoto? Você acredita nisso? Bom, tudo indica que não. Na verdade é o seguinte, a gente fez agora há pouco, inclusive, um estudo com a HSM, tentando entender os caminhos para o futuro. E o que a gente vê é que os extremos do 100% remoto ou do 100% presencial, eles vão ser mais exceção do que regra. Então o que a gente vê é um caminho aí de uns 5% querendo 100% full time presencial, uns 15% querendo esse full time remoto, e 80% entendendo a importância dessa mescla entre estar às vezes presencial e às vezes remoto. Então o caminho parece ser muito mais o caminho do híbrido. E aí eu acho que é muito importante entender em que casos esse trabalho precisa ser presencial, em que caso ele pode ser remoto, o que significa ser remoto, quando é presencial, ele precisa ser presencial no seu headquarter, ele pode ser um trabalho que ele seja feito de forma remota, mas num espaço que esteja adequado para esse trabalho. Então muito vem surgindo, o debate está dentro desse tema. Então acho que um tema que eu acho que são duas coisas que têm sido muito importantes nesse debate, que você falou assim, você que sabe tudo do assunto, eu acho que o quanto mais eu estudo, mais eu sei o quanto que eu não sei do assunto. E o quanto que é importante a gente estar aberto à vulnerabilidade de saber que não sabe, de compreender essas incertezas e aceitar que as incertezas vão existir, mas se cercar de formas para você caminhar nesse, trilhar essa resposta, achar essa resposta bem assessorado, com base em dados, ou escutando muito seus funcionários, escutando muito seus clientes e entendendo principalmente o propósito. Então acho que, aí eu acho que tem componentes muito importantes, esse mindset de entender que você tem que estar em constante aprendizado, testando, aprendendo, usando dados para ter esse backup. Os dados, às vezes, podem ser dados de mensurações, mas dados de escuta do que você está pescando, por um lado, e pelo outro, essa conexão forte com o propósito. Então, acho que um exemplo interessante, a WeWork acredita muito no modelo híbrido, já desde antes, de que essa flexibilidade, você não precisava estar no headquarter, você poder estar, às vezes, mais próximo de casa, alguns dias dentro de um escritório, alguns dias fora, já é uma realidade, mas dependendo do que existe de propósito dentro de uma empresa, tem alguns grupos de funcionários que a gente não pode dar esse luxo. Então, quando eu penso no time de limpeza da WeWork, no time que está fazendo a recepção, essas são funções que é difícil você transformá-las em funções remotas. E quando a gente entende qual é o propósito daquela função, fica claro por que a gente precisa que elas estejam lá presentes. Agora, o que a gente quer evitar é eu começar a exigir que times de back-office estejam presentes no escritório, no escritório fazendo conferências por telefone sozinhos o dia inteiro. Então, ele se deslocou, teve perdas nesse processo, e não necessariamente ele aproveitou. Então, acho que passa muito por isso, é entender que não existe uma fórmula única, esses extremos vão ser casos específicos, você não precisa ter a sua política de como vai ser esse trabalho, ela tem que respeitar o que é o grande propósito daquela função, e você pensar em uma política que você já estabelece agora, como a resposta para o futuro, provavelmente ela vai estar errada. Então, é aprender a escutar muito, testar, ver como é que é o resultado, usar os dados a seu favor e ir adaptando no processo. Na pandemia, a gente acabou sendo obrigado a trabalhar 100% remoto na maioria das funções, principalmente no mercado digital, que é o mercado mais de back-office, que você faz no escritório aquilo que você poderia estar fazendo em casa. Mas, nessa ida de todas as empresas, ou da maioria das empresas, para um trabalho 100% remoto, a cultura continuava ainda uma cultura de presencial. O que você acha que permite com que as empresas vão para o trabalho remoto, ou para o trabalho híbrido, mas como que elas fazem para ter uma alta produtividade dessa forma? O que as empresas precisam ter na cultura delas, para conseguir aproveitar o híbrido e o remoto da melhor forma possível? Não tendo queda de produtividade, mas muito pelo contrário, aumentando produtividade, aumentando a relação desses recursos dessas pessoas. Essa pergunta é bem interessante, porque cada empresa tem a sua cultura. Então, ter muita clareza de qual é a cultura da empresa é muito importante. E algumas empresas, às vezes, crescem muito rápido. E dentro de um processo de um mercado estar mudando muito rápido, essa cultura tem aspectos que ela precisa ser preservada, e tem outros que ela precisa começar a modificar. Então, esse entendimento de qual é essa cultura é muito importante para guiar depois os desdobramentos disso. Mas aí o ponto dois é que, quando você está crescendo e se renovando, o presencial faz muita diferença na propagação dessa cultura. Às vezes é muito difícil você passar essa cultura sem essa proximidade. O que surgiu muito na pesquisa que a gente fez é que, às vezes, a gente tem a aceleração da produtividade dos contribuidores individuais, principalmente quando o trabalho só depende dele, porque ele fica ali focado, só fazendo dele, ele não é distraído e ele consegue produzir mais. O que a gente vê, porém, é queda em criatividade, queda em team working, queda em relações de confiança. E isso, o presencial, é muito importante. O que a gente também vê são os gestores sentindo a falta desse contato, porque, às vezes, pela tela é muito mais difícil ler qual é a situação daquele funcionário. O quanto que ele está se abalando, o quanto que ele não está se sentindo confortável, de ser vulnerável, de passar o lado dele humano e ter essas trocas, que vão ser muito importantes para a troca, para a relação de confiança. Quando você consegue criar essa empatia, é quando você consegue também interagir com a pessoa em outras situações, que acabam não existindo muito, muitas vezes, quando você vai para o 100% remoto. Então, eu acho que tem uma questão de entender a importância do ser humano, que é um ser humano, é um ser social, de você entender esses momentos, respeitar esses momentos e criar esses momentos. Então, eu tive com clientes que estavam voltando para o presencial, falando que a gente continua muito produtivo. E quando ele começa a viver aquele negócio, aquele cafezinho, aquele esbarrão, que você vai e fala e troca ideia, você fala assim, nossa, eu tinha esquecido o quanto que é importante esse contato, eu tinha esquecido o quanto que ele traz valor. Então, acho que toda a parte de criatividade, toda a parte de relação de confiança, empatia, ele é muito importante para o trabalho da equipe. E, principalmente, as camadas de gestão sentem mais falta disso. Sim, sem dúvida. Cara, obrigado pelo bate-papo. Eu queria só que você deixasse um recado final. Como que a galera consegue se conectar a você? Eu sei que vocês estão com o stand aqui no evento também. Como que elas podem te procurar? Vocês estão com alguma ativação lá no stand? Enfim, fala um pouquinho aí como que elas conseguem estar mais próximo de vocês. Bom, eu vou estar os dois dias aqui no Digitalks. O conteúdo está muito bom. A gente vai ter participação em três painéis. Eu vou estar hoje com a CEO do Rappi, falando também sobre a flexibilidade e o poder que isso traz. Vamos estar amanhã também com a Bruna, falando um pouco sobre todos esses novos produtos e inovação que vêm. E vamos estar com a Cláudia Woods amanhã também como CEO, no painel de CEOs, falando um pouco sobre qual é a complexidade para o CEO que vive nesse momento de transformação pós-pandemia do trabalho híbrido. Então, acho que tem esses conteúdos. É uma forma da gente interagir. Sem dúvida, eu vou estar no stand e a gente vai ter um prazer enorme de poder trocar ideias lá. E a gente também pode conversar pelo LinkedIn. É Felipe Rizzo. Rizzo. E lá, volta e meia de troca ideias. Então, acho que é um outro caminho. E com relação a ativações, a gente tem algumas coisas legais. A gente tem uma roleta para você concorrer a um dia de The Use na nossa WeWork. A gente está com 70% de desconto no nosso All Access, que é o nosso produto novo, que traz muito essa questão da flexibilidade. Você paga uma taxa mensal e você pode usar qualquer WeWork do mundo. E a partir dela, você consegue, acho que, explorar toda essa questão de não necessariamente estar dentro do seu escritório, mas ter um ambiente completamente preparado para você tirar o maior proveito e produzir o máximo possível. Legal, cara. Obrigado por você ter aceitado esse papo. Obrigado a vocês. Feliz de vocês estarem aqui construindo esse Digitalks junto com a gente. Sem dúvida, é muito bom poder, depois de tanto tempo de pandemia, estar nesse ambiente, ter um evento presencial, onde está todo mundo se sentindo confortável de estar aqui sem máscara, conversando. E tendo essa interação, essa troca, eu acho que isso não se substitui. E eu acho que volta para aquela primeira pergunta que você fez, né? De 100% digital. Nós não somos seres que vão se relacionar só no digital. É muito importante essa troca, esse contato. Fico muito feliz de vocês estarem promovendo esses encontros aqui. Eu acho que tem muita conexão com o que a WeWork gosta de fazer. Ter um ambiente onde existe um foco em produção, em gerar inovação, em trazer essa comunidade para interagir, trocar, fazer negócio a partir daí. E eu acho que é muito bacana. Eu acho que essas marcas conectam muito. E é muito bom a gente estar aqui juntos de novo. Muito bom. Obrigado, viu, Felipe? Obrigado. Galera, vamos voltar lá de novo para o nosso palco Congress. Esse foi o Papo com o Felipe. E tem mais entrevistas vindo por aí. A gente vai ter o pessoal dos Estúdios Flow aqui bater um papo com a gente. O Lucas Amadeu também vai estar aqui. A Marta Gabriel também vai estar aqui nesse bate-papo aqui. Então fica ligado aí no estúdio. Volta para o Congress.